As bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e as vidas dos seus filhos. Hoje eu tenho uma palavra para você, Daniel na cova dos leões. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Deus livrará você dos seus adversários, assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, ao qual os seus adversários tinham colocado naquele lugar. O rei Dário levantou 120 presidentes e entre eles três príncipes. E um desses príncipes era Daniel. E muitos eram invejosos, queriam cargo de Daniel. E não encontravam nele nenhum erro. Aí foram ao rei e falaram ao rei para fazer um decreto. Para que todos durante 30 dias orassem somente ao rei. Mas Daniel orava três vezes ao dia ao eterno Deus Iavé. E os seus adversários, sabendo disso, Foram ao rei e falaram, Meu rei, Daniel não segue o decreto real. Mas ele ora e adora o Deus de Israel. Eu, rei que gostava muito de Daniel, mas como tinha feito o Edito, lançou o Daniel na cova dos leões e selou com uma pedra. Quero falar para você. Daniel orava três vezes ao dia. Daniel orou 21 dias. Daniel orou na cova dos leões. Daniel tinha três patentes. Nunca foi tocado pelo homem. Nenhuma fera o pegou. E nunca foi tocado por demônio nenhum. Assim, Deus é com você. Os seus inimigos não prevalecerão sobre você. E a palavra nos diz que o rei, naquela noite, Ora. Ora e jejua em favor de Daniel. No outro dia, logo cedo, O rei Dário vai lá e manda retirar a pedra. E fala, Daniel, os leões não te comeram? E no versículo 22, Daniel responde assim, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Deus enviou anjos para fechar a boca dos leões. Deus sabia que Daniel era inocente. Assim é com você. O levante ao qual pessoas inescupulosas estão falando de você, da sua vida, no seu trabalho, Deus vai fechar a boca desses leões. Deus vai fechar a boca do inimigo. Deus vai mostrar que ele é com você. O Espírito Santo vai enviar anjos para fechar a boca desses leões. Deus vai manifestar poderosamente na sua vida. E você vai ser galardeador cada vez mais das suas recompensas. Você vai alçar voos maiores em nome do Senhor Jesus. E o rei, ouvindo o que Daniel falou, chamou todos os adversários de Daniel, todos aqueles ao qual o acusavam. Eles e a sua família, todos, e lançaram na cova dos leões. E a palavra nos diz que antes deles caírem no fundo, os leões já estavam os devorando. Jesus fechou a boca do leão para Daniel. Jesus está fechando a boca dos leões dos seus adversários. Deus é contigo. Jesus é contigo. O Espírito Santo te guia e te dirige em todos os seus caminhos. Guarde esta palavra na tábua do seu coração. Esta palavra é uma palavra verdadeira. Uma palavra digna de toda aceitação. Porque é o Espírito Santo que está falando através de mim para você e a sua família. Haverá livramento. Deus jogará todos os seus adversários na boca do leão. Vai entregar para o leão. Em o nome do Senhor Jesus. E os anjos glorificarão junto com você ao Eterno que está no céu. Jesus o abençoe neste dia. Amém.